O Bruce é muito especial para mim, quando ele chegou eu vi aquela pezinha pequenininha, eu falei, ah, eu vou ter que ficar e é muito amor, muito carinho, né, conheço cada olhar dele também. A gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação dele, sobrepeso, como essa é uma raça bem específica, então a gente tem que ter aquele cuidado com o nariz, né, ele tem o rostinho dele um pouco achatado, o alimento também, não é todo alimento que ele pode comer, tem que ser pequenininho, porque senão ele engasga. Eu escolhi a Premier, raças específicas, porque só ela que atende as necessidades do meu pet. Quando a gente escolheu a Premier, ele ficou com ela, né, esses dois anos até agora e tá super ótimo, super saudável, nunca teve nenhum problema, ele super gosta, a gente coloca, ele já fica olhando assim, então assim, é a única que atendeu as necessidades dele mesmo. E aí